Oi meus amores, tudo bem com vocês? Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Tayla Guedes e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Algumas de vocês que me conhecem sabem que eu sou vendedora, eu sou a famosa sacoleira. Eu saio da minha cidade e vou pra São Paulo, no famoso feirão da madrugada, pra comprar roupas pra revender aqui na minha cidade. E no vídeo de hoje eu vou levar vocês juntinho comigo, desde todo o meu preparativo, desde a minha viagem, a minha ida, de como eu compro as coisas lá, de onde eu compro, de quanto eu pago. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Agora eu vou arrumar minhas coisas que eu levo pra São Paulo, né? Eu vou mostrar pra vocês o que que eu levo e vou dar algumas dicas pra vocês, tá? Aqui, gente, eu levo dois travesseiros, ó. Um pra mim, pro meu marido, porque é bem desconfortável, é quatro horas de viagem, eu acho. Eu levo também um cobertorzinho, porque dentro do ônibus geralmente tem ar-condicionado e é bem frio. Levo uma mochila, né, pra mim colocar as coisas que eu preciso lá. Levo essa bolsinha aqui, ó. Essa bolsinha é tipo uma polchete, sabe? Que a gente coloca na cintura e por baixo da roupa. Porque aí a gente coloca o dinheiro aqui, coloca os documentos e ninguém nem sabe o que tá debaixo da nossa roupa. A gente leva um saco, né, esse saco jeans aqui, que é pra gente ir colocando as coisas que a gente compra. Ó. E esse saco vem de lá, tá? Tá cheio de vendedor na rua vendendo esses sacos aqui. Aí, gente, eu levo um shortinho, porque às vezes lá tá muito calor e geralmente eu vou de calça, porque à noite é muito frio lá, né? Levo um chinelo também, né, gente, porque ninguém aguenta andar o dia inteirinho de tênis. Chega uma hora que a gente quer pôr um chinelinho pra descansar os pés. Aí eu levo uma necessaire, né, porque a gente precisa de levar desodorante, creme, escova de dente, pasta. Levo a minha bombinha, porque às vezes eu sinto falta de ar. Levo colírio, porque meu olho fica muito seco, porque eu fico muito tempo sem dormir. Pra filmar lá, gente, eu não levo câmera, tá? Eu levo o meu celular, porque eu morro de medo de ser assaltada lá. Levo remédio também, sal de frutas e um remédio pra dor de cabeça, né, caso nos dê dor de cabeça lá. E de documento, eu levo apenas a minha carteira de motorista. Essa aqui é aquela provisória que a gente ganha, sabe, assim que a gente tira a carta. Porque caso eu perca, o estrago não vai ser tanto, né, gente? Eu nem uso ela, é mais porque tem meus dados aqui. Então eu levo ela, caso eu perca, tá de boa. E essas são as coisas que eu levo pra São Paulo. Agora ainda tá cedo. A gente sai de casa mais ou menos 10 horas da noite, porque o ônibus sai 10 e meia. Então agora são 3 horas da tarde. Eu já estou arrumando as coisas, porque eu sou uma pessoa precavida. Mas quando tiver próximo, eu já falo com vocês, tá bom? Então, até já já. Voltei, gente linda! Eu já tomei banho. É por isso que eu tô com essa cara vermelha e luminosa, porque eu passei creme. Agora a gente vai pro ônibus. A minha cunhada vai levar a noite de carro. E o preço da passagem que tá pra gente ir é 90 reais, tá? Que a gente paga, ida e volta. E quando chegar lá, a gente toma um cafezinho. Então bora lá, gente, que a estrada é longa. E meu olho, gente, tá super vermelho. Eu não sei se tá dando pra vocês verem. Deixa eu focar aqui. Vou focar. Porque eu tô com sono. Eu acordei, era 7 horas da manhã. E provavelmente eu vou dormir só amanhã quando eu chegar em casa. E é isso, meus amores. Agora, vambora, que nós já estamos atrasados. Oi, meus amores. Eu acabei de chegar em São Paulo. Agora são 3 horas da manhã. E eu vou filmar pra vocês quando eu chegue aqui o que eu faço, tá? Ainda tá até no... Ainda o pessoal tá montando as barraquinhas aqui atrás. Mas a gente já vai sair pra rua pra gente começar comprando as coisas. Então vamos lá, gente. Essa rua que eu estou andando agora é uma rua que fica em frente ao Shopping Azulão, tá? E é uma das ruas principais, onde tem vários camelôs vendendo vários tipos de roupa, regata, blusinha, camiseta, tem de tudo, tá? Eu encontrei essa banquinha, que a calcinha aqui é 5 por 10. 5 por 10. Essa outra banquinha, gente, fica em frente ao Shopping Valtieres, tá? São 10 reais as regatas. Porém, tem várias outras banquinhas com este preço. Sous-titrage Société Radio-Canada Savannah, we'll ever be alone Savannah, the beauty of the world Savannah, let's not take a ride Savannah Savannah, let's go back to when we were young Savannah, let's go back to when we were young There would be a lot of people, there would be a lot of people And look how it's empty Look what I found here Look at this Look at these bodies Look at these bodies Look at 10 reais 1x7, 50, 2x10 Essa outra loja, gente, fica lá no shopping azulão Ela fica bem em frente à escada rolante, tá? E é bem baratinha as blusinhas Não vêm com defeitos Eu gostei bastante Eu sempre compro minhas blusinhas pra revenda lá Savannah, I'm coming home Savannah, will never be alone Savannah, the beauty of the world Savannah, let's not take a ride Tchau, tchau. Aqui eu já estou na rua também, né? E essas mochilas eu achei por 25 reais, porém tem vários preços e vários modelos, aquelas mais sofisticadas de rodinha, varia de 40 a 60 reais. E essas mochilas tem várias bancas, tá? Tchau, tchau. 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 É a mesma loja aqui, em frente ao Shopping Porto. Olha essa. Que linda. Olha essa. Olha essa do cacto, gente. Não sei porquê, mas eu tô numa vibe de cacto. Agora são 9h40. Já raiou o dia. E eu queria dar mais uma dica pra vocês. Que quando vocês vierem pra cá, aproveitem e comprar as coisas durante a madrugada. Que os preços estão mais em conta, tá? Eu também encontrei essa outra loja que só vendia biquínis. E a média de valores do biquíni era de 35 a 30 reais. Mas eu fui em outras lojas também. E os preços também eram o mesmo, tá? 30 a 35 reais. Eu não peguei o cartãozinho da loja. E nem filmei a loja. Porque... Nem sei porquê. Acho que eu tava com tanto sono que eu tava até esquecendo. Mas... A maioria das lojas são esse valor, tá? Agora aí, meus amores. É quase 1h da tarde. E nós paramos para almoçar. Porque 1h30 o ônibus já está voltando pra Poços, tá? Eu gosto bastante desse restaurante. Esse restaurante fica em frente ao Shopping Azulão. A gente sempre come lá. Assim que a gente chega, no outro dia, eu já separo todas as roupas. Os vejo se tem defeitos e já tiro fotos dela e já embalo e coloco o preto. Pra no outro dia, eu já postar as fotos nas redes sociais e já começar a fazer as entregas. Então, meus amores. Um dos motivos desse vídeo é mostrar pra vocês como é a vida de uma sacoleira. Sempre tem um cliente que reclama dos valores das roupas, né? Principalmente aqueles que conhecem os valores lá de São Paulo. E o objetivo desse vídeo é mostrar pra vocês que a gente não tem gasto apenas com a mercadoria. A gente tem gasto com a passagem, com a alimentação, com o banheiro. Porque até pra ir no banheiro lá, a gente paga 1 real, né? Pra tomar água. Então, tem todo um gasto. Quando a gente chega na nossa cidade, a gente tem o gasto com as embalagens, com a gasolina. Eu não tenho loja física, mas tem gente que tem loja física. Então, precisa pagar aluguel ou precisa pagar funcionário, né? Forando todos esses gastos, gente. A gente sai da nossa cidade, deixa a nossa casa, deixa a nossa família, os nossos filhos. Pra ir pra uma outra cidade que a gente quase não conhece, né? Andamos desde as 3 horas da manhã até a 1 hora da tarde sem parar. Com o risco de ser assaltada, né? A gente chega, não tem um lugar no nosso corpo que não dói, gente. É muito cansativo. Então, eu penso comigo que se for pra mim sair da minha cidade, pra ter todos esses gastos, todos esses trabalhos, pra mim vender a roupa do mesmo valor que eu compro lá, não teria sentido, né, meus amores? E quando uma pessoa reclama do preço, dá vontade de falar pra pessoa assim, ó, meu amor, vai você pra São Paulo e compra a roupa esse valor. Não é mesmo, querida? E esse foi o vídeo de hoje, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, senta o dedo nesse like, clica muito no gostei, tá? E se você é vendedora assim como eu, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar te conhecer. E se você compra a roupa dessas vendedoras e concordou com tudo que eu disse nesse vídeo, deixa aqui nos comentários também, viu? Se você é nova ou não por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e me siga lá nas minhas redes sociais. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Vou reerguer no meu castelo, ferro e... Tchau, tchau.